Grande amor da minha vida Por quem vivo a sofrer Eu a quero tanto, tanto Que não posso merecer O coração de quem ama Sempre vive a padecer Voltaria a ser feliz Se voltasse a me querer Vem, querida, vem Vem acalmar o meu coração Ansioso te esperando E morrendo de paixão Esquecer-te não consigo Ó meu Deus, que vão fazer E ver sem o teu carinho Na vida não sei viver Não tenho nada no mundo Para te oferecer Por ser pobre, me desprezas Não me queres, vou morrer Vem, querida, vem Vem acalmar o meu coração Ansioso te esperando E morrendo de paixão Vem, querida, vem 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 Vem, querida, vem